Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Tenor Assistindo. Hoje eu vou falar de Como Vender Drogas Online Rápido, série original alemã da Netflix que estreou com sua terceira temporada no final de julho de 2021. E aí, será que ela vai ter uma quarta temporada? Será que vai ter uma continuação depois daquele final? Fica aí comigo que eu vou contar tudo pra vocês e antes de continuar, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal. Tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Como Vender Drogas Online Rápido é uma série bem curtinha com episódios em torno de 30 minutos e que a maioria dos assinantes da Netflix gostam. A sua terceira temporada estreou fazendo sucesso, ficando entre as mais assistidas da Netflix rapidamente. Mas e aí, vai ter uma quarta temporada? A questão é que a Netflix ainda não se pronunciou se a série terá uma continuação oficialmente e isso acontece porque ainda tá muito recente da sua estreia na postagem desse vídeo aqui. Geralmente a Netflix demora algumas semanas ou meses pra analisar os dados e isso vale tanto pra série quanto pra filme e ver se vale a pena produzir novos episódios, afinal, é um gasto a mais. É por isso que ela cancela tanta série, por exemplo. Mas mesmo assim, tudo indica que a série vai ser renovada em breve. Pra quem não sabe, quando a Netflix renovou Como Vender Drogas Online Rápido pra terceira temporada em 2020, ela anunciou que essa era a série alemã mais assistida do streaming todo. Ou seja, ela conquistou muitos assinantes não só na Alemanha como no mundo todo. E além disso, pra quem já assistiu, algumas revelações muito importantes foram feitas no final da terceira temporada, mas ela deixa clara que precisa de uma continuação. A gente ficou sabendo vários detalhes sobre o documentário, né, que a série fica passando de tempos em tempos, que o Moritz fica contando a sua história, mas muita coisa ainda ficou para ser descoberta nos novos episódios. Então a minha expectativa é que essa série que faz tanto sucesso seja, sim, renovada. Então se você gosta dela, pode ficar feliz. E assim que a renovação dela for oficial, eu vou colocar nos comentários desse vídeo aqui, então fiquem atentos caso vocês estejam vendo esse vídeo no futuro. E quando que essa quarta temporada deve estrear na Netflix? As duas temporadas anteriores, ou seja, a segunda e a terceira, foram lançadas em meados de julho, em torno de 20 e 30 de julho. Então a minha expectativa é que como vender drogas online rápido em sua quarta temporada, caso ela seja renovada, seja lançada em julho de 2022 normalmente. Então é mais ou menos daqui a um ano mesmo. Mas e aí, você gostou de como vender drogas online rápido? Gostou da terceira temporada? Quer mais uma temporada? Ou você acha que já deu? Comenta aí pra gente saber. Ah, eu quero te lembrar de dar o like nesse vídeo. E caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho